A visita à União Soviética no final de 1960 fez do vice-presidente João Goulart o primeiro dirigente latino-americano a furar a barreira ideológica armada pelo ocidente em torno de Moscou. Recebido por Alexei Kosygin e Leonid Brezhnev, altos dirigentes soviéticos, ampliou os horizontes políticos do Brasil. Rompendo o alinhamento automático com os Estados Unidos, projetou o país na vanguarda das nações não alinhadas.